Oi, gente! Vamos começar mais um Vitrine do Artesanato na TV. Deixa eu mandar um beijo para uma cidade chamada Fernandópolis. O moço escreveu assim, manda um beijo para a minha mãe. Mocinho não mandou o nome da mãe? O tal do Júnior Silvestrin. Eu tenho a página do Facebook da Vitrine do Artesanato. Vira e mexe, eu dou uma olhadinha lá. Ele pede para a Clausinha mandar um beijo para a minha mãe. Então, um beijo para a mãe do Júnior Silvestrin. E para todo mundo que assiste o programa todos os dias, obrigada pelo carinho e pela consideração sempre. Hoje, uma aula gostosa. Que moça talentosa. Olha que eu estou no ramo de artesanato já há tantos anos e nunca tinha trabalhado com você, Denise e Emery. Tudo bom? E não se andava sumida? Pois é, por aí. Mineiro é assim. Fica meio escondidinho, escondidinho. Escondidinho? É assim, é. Que cidade de Minas você é? Eu moro em Conselheiro Lafayette. Ah, perto de onde? Perto de Belo Horizonte. Você sabe que perguntam direto assim, Cláudia, você é mineira? Não sou não, sou filha de cearense. Minha mãe era cearense e meu pai é santista. Mas acho que é de brincar. E o mineiro, sabe o que é legal, Denise? O mineiro tem um sotaque extremamente acolhedor. Vocês falam acolhendo a gente. É verdade. Você é nascida em Conselheiro Lafayette? Nada. Na realidade, eu sou baiana de pai mineiro. É uma miscelânea. Gente! É. Meus pais são de Juiz de Fora. Na realidade, nasceram no interior, numa cidade que se chama Guarani. Foram criados em Juiz de Fora. E eu nasci na Bahia. Mas criado por mineiro, acho que não tem muito jeito, não. Nenhuma coisa familiar, assim, né? Um beijo pra Bahia, pra Minas Gerais, pra todo mundo que nos assiste. Vamos andar juntas, ó. Ó, cada trabalho muito legal. Hoje, ela vai trabalhar com a tinta que ela vai explicar direitinho. É uma tinta pinta-tecido. Olha cada coisa bacana. Eu achei essas coisas muito modernas, Denise. É uma pintura bem livre, assim. Todo mundo pode fazer. Nada de muita técnica, nada muito difícil. É só liberar a criatividade mesmo, que todo mundo vai dar conta de fazer. E aqui atrás, ó, a aula de hoje é essa coruja, que eu achei muito simpática. Tá colorida, não tá? Tá demais. Coruja tá na moda. É co-bag também. E cor é o que a gente gosta, fechou, não fechou? Matou a pau. Matou a pau. E aqui tem também uma arara, que até o Thiago, o nosso, um menino que trabalha aqui, falou, gente, que coisa linda. E ela falou, eu fiz vermelha pra combinar com a alça. Porque eu falei, Denise, na época da Copa, a gente tem que pensar em tudo, viu? Se você fizer a matou em verde e amarelo, fica demais também. É, e outra coisa, o artesão que ganha dinheiro nessa época vendendo seus produtos, é uma baita de uma ideia mesmo. Aproveitar as cores e já começar a produzir pra poder... Escreve Brasil na Eco Bag, porque ela vai na mala dobrada... No cupo espaço. E pode levar pra tudo quanto é lugar, né? Vamos montar uma barraca no que vem. Vamos montar uma barraca, tudo vendendo. Tem uma ideia, eu vou criando. Ah, isso é muito bom. Querida, que legal que você tá aqui. Conta o que você vai agora fazer. Pois é, a gente vai trabalhar com essa tinta, que é uma tinta de tecido. Qual é o diferencial dessa tinta? Que eu uso direto o bico aplicador. Tanto ela pode ser usada com pincel, como ela pode ser usada direto com o bico aplicador. Hoje a gente vai trabalhar com o bico aplicador. O que você acha mais fácil, pra quem tá começando? Acho que as duas coisas. Porque, na realidade, o diferencial é que, com o bico aplicador, vai ficar uma pintura mais moderna, vai ficar diferente, que foi o que você observou. A pintura com o pincel vai ser uma pintura normal, igual todo mundo faz. Eu brinco que a gente vai fazer tudo rabiscadinho. Entendi. Tudo riscadinho. A gente não vai se preocupar muito com contorninho. Só essa parte que a gente começa agora, que a gente se preocupa com contorno. Primeiro você fez, ela disse que ela faz muito desenho à mão livre. É, eu gosto muito de criar meus desenhos, mas esse risco já vai estar disponível, tá? Junto com o passo a passo, o pessoal pode imprimir tudo direitinho. O que eu fiz? Com o carbono, eu passei pra Eco Bag. Aqui a gente tá fazendo num tecido, a Eco Bag, ela é de americano cru, é assim que chama na minha terra. Americano cru? É. É, parece... É um algodão, meio mais grosseirinho, assim, né? Lá a gente chama de americano cru. Tá. Tá? Eu trouxe só o tecido pra ficar mais fácil pra gente poder trabalhar. O que tem aqui embaixo? Pois é. Agora vem os segredos da tinta. Primeira coisa, eu preciso ter uma tábua preparada com cola descola. Por quê? Como eu vou trabalhar com bico aplicador, eu preciso que o meu tecido esteja totalmente esticado. Se eu tiver uma preguinha assim, quando eu passar o biquinho, vai dar defeito. Então, eu estico. Que cola que você tá usando? Eu uso cola descola. É uma cola que vai colar e descolar. Não é descola, não. Tem gente que acha que é uma cola descola. Não. Cola descola. Ela vai descolar. É uma cola permanente que a gente passa na tábua e ela vai me dar essa superfície. E depois de quanto tempo eu posso colocar meu tecido? Ela é branca. Na hora que ela seca, ela fica transparente. Então, tá na hora de colocar. Dá uma prega, né? É uma mordência. Qual é o segredo dessa tinta? O segredo grande dessa tinta é que eu tenho que tomar uns cuidados pra trabalhar. A primeira coisa é agitar a tinta. Eu brinco que é igual termômetro digital. Lembra que... Digital não, de antigamente. Hoje em dia, o digital, você aperta o botãozinho, a esse não. A gente vai segurar e balançar a tinta pra ela descer. Primeiro segredo. Primeiro segredo. Segundo segredo. Antes de vir pra minha peça, eu testo a minha tinta pra ver se ela tá descendo ou não. Ó, ela tá descendo. Se não estiver descendo, fecho. E balança mais um pouco. Agito. E ela vai descer. Tá. E antes de você começar a pintura, eu vou também dar uma dica pra todo mundo que tá assistindo o programa que vai amar esse DVD porque você faz parte dele, inclusive, né, Denise? Faço, faço. Tem duas peças no DVD. Gente, tá muito bacana porque a vitrine conseguiu reunir só a fera aqui, viu? A Vera e Zoema que eu conheço. Denise e Emery, por acaso, é você? Isso. Lindona. A Lili Negrão, que é uma querida. A Rose Nascimento. E a Jamile Wengler. Então, é bacana porque nesse DVD você vai aprender a pintar usando essa tinta Pinta Tecido. Com todas as nuances, com tudo no passo a passo. Gente, tem cada coisa. Eu tava olhando aqui o verso do DVD. Tem cada coisa tão moderna. São sete aulas incríveis. Aí a gente manda também, acompanhando o DVD, sabe quantas tintas pra tecido? Essa tinta que a Denise vai explicar agora, vai dar mais dicas sobre ela. Trinta, é tinta que não acaba mais. Trinta tintas pra tecido. Inclusive, o que é legal é que você tem uma gama de cores, ó. Até pra combinar com a roupa que eu tô hoje, olha aqui, ó. Olha que legal, ó. Tá vendo? Você tem tom sobre tom. Aqui você tem um rosa com... Parece um tom de cereja ou uma ameixa. Aí eles brincaram também. Olha aqui, dois tons de verde. Outros tons de verde também, tá, gente? Tô pegando esses que estão assim, bem pertinho de mim. E aí, o que é legal é o seguinte, que tem um presente pra você. Que ligar e comprar. Sabe aquelas réguas de barrado? Maravilhosas? Você vai receber essa régua, que é a Laços da Vida, onde você pode trabalhar em toalhas, em lençóis, em fronhas. É uma régua pro resto da sua vida. Vai de presente pra você que ligar e comprar esse kit, que tá bem bacana. Exclusividade da vitrine do artesanato. 0800-380-2000, ligação gratuita pra todo o Brasil, ou 011-3382-2000, São Paulo, capital, ou celular. E a nossa loja virtual, que é www.vitrinedoartesanato.com.br. Vamos lembrar? Então, chegou a tinta na sua casa, balança. Balançou, agitou. E testa, né? Testa. Outra coisa importante, às vezes o biquinho tá sujo, eu não trabalho com esse bico sujo. Eu limpo a beiradinha do bico, ó. Porque se tiver sujinho, agarra aqui na beiradinha também. Se fosse com pincel, coloco no godê, e vou trabalhar com pincel normalmente. Tá? Então, a gente vai. Mais um segredo dessa tinta. Uma pergunta, se eu for trabalhar com essa tinta, com o pincel, eu preciso da tábua com a cola? Tem gente que usa ou não. A maioria das pessoas que pintam, elas gostam da tábua pra ajudar pro tecido não mexer. Mas obrigatório, não é obrigatório, como é aqui, que eu preciso da tábua pra me auxiliar. Ok. Tá? Um segredo da tinta, eu trabalho com o bico nessa posição, em pé. Isso é muito importante. Gente, eu não posso usar o bico de lado. Vou mostrar aqui no papel. Se eu usar o bico de lado, ela dá relevo. Dá pra pegar? Vocês estão pegando o relevo? Ó o monitor, Denise. Olha lá. Viu o relevo? Aham. Olha a diferença. Ah, Denise. Isso aqui é o mais importante que eu vim fazer aqui. É sério, porque quando erra, é aqui. Entendi. Porque quando ela fica em relevo, como ela não é, ela é uma tinta de tecido, ela não é uma tinta de relevo. Existem várias tintas de relevo no mercado. Então, o que que acontece? Ela vai pregar. Quando ela seca, ela fica preguentinha. Preguentinha? É, tipo assim, quando eu dobro e puxo, uma cola na outra. Ah, entendi. Ela vai ficar pregando mesmo. Os termos dela, celular. Mineiro é assim. Inventa um monte de coisa. Então, o segredo é o bico em pé. Ok. Tá? Então, vamos vir pra peça. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar o bico em pé e vou fazer os contornos de toda a peça. Eu tô fazendo com a cor sépia. Olha a facilidade e a rapidez. Só coloco, ó. Então, começo com o contorno. E aí, não vou nem perguntar, porque ela já falou que é preguentinha, aí eu pensei, pô, mas então, se eu quiser fazer um relevo, é só inclinar o tubo da tinta. Não, porque vai ficar preguentinha. Ela vai ficar preguenta. E na hora que você dobra, se você dobrar um em cima da outra, quando você tirar, vai fazer trec, 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 trec. Tá? Tá. Então, todos os contornos já terminei de adiantar, porque não tem segredo. É o bico em pé e fazer o contorno. A pressão também é uma coisa importante. Tem gente que coloca muita força. Não precisa. Não precisa colocar força pra trabalhar. Então, feito todo o contorno, o que que a gente vai fazer? Os preenchimentos. Com essa tinta, eu brinco que eu trabalho com ela de três formas. Eu faço o preenchimento só de preencher, eu faço um riscadinho e eu faço um matizado. A gente vai fazer um pedacinho de cada um pra todo mundo aprender. Muito bom. Tá? Porque a gente já sabe como que usa a tinta de todas as formas. Vou começar com o verde. Você tava mostrando lá que tem sempre dois tons. Até mais, né, Dê? É, existem mais. Mas a gente sempre vai trabalhar aqui duas tonalidades. Vou pegar uma cor clara e uma escura pra dar um contraste bonito. Como é uma pintura muito chapada que a gente chama, não tem dimensão, né, não tem muita profundidade, a diferença de cor e o movimento que eu vou puxar é que vai fazer a diferença. Perfeito. Tá? Então, ó, vou começar aqui. de novo, sacudir, testei na beiradinha, vou vir pra peça. O que que acontece? Como essa pintura é rabiscada, eu não posso rabiscar de qualquer forma, porque não vai dar formato quando a gente olhar. Então, vamos lá. O que que eu faço? Eu tenho uma nervura central na minha peça, não é a folha, não vem uma nervura aqui? Uhum. Dessa nervura, eu vou puxar os outros risquinhos, como se fosse um movimento de zigue-zague, olha, eu vou pra cima e vou pra baixo, ó. Ok. Tá? Tá. Quer fazer mais uma? Podemos? Vamos. Ó, pra pegar direitinho a nervura central, o movimento de zigue-zague, vou pra cima e vou pra baixo. Esse tem um desses três nomes que você disse? Essa é a pintura, eu falo que é riscadinha, não parece um rabisquinho de canetinha? Riscadinha? Parece mesmo. Não é? Nem uma canetinha, parece uma caneta. Parece, né? É, ele dá essa impressão. Então, fiz, o que eu vou fazer agora? A parte de volta da minha folha. Olha só, eu gosto de mostrar, vou fazer errado. Se eu riscasse ela assim, eu quero mostrar as duas formas. Ela não tá acompanhando o sentido da folha. Concorda? Concordo. se eu fizer esse movimento acompanhando a nervura lá de baixo, você sentiu a diferença? Sim, totalmente. Mas isso porque tem essa nervura, se não tivesse a nervura, poderia... Não, não. Quando a gente vê de longe, não parece uma folha. Eu tenho sempre que acompanhar o movimento daquilo que eu tô pintando. Eu pinto muito assim, ursinho. Então, o cabelinho do ursinho nasce do narizinho pra um lado e pro outro. Se eu não acompanho esse movimento, eu não posso fazer essa pintura riscadinha. A riscadinha tem que acompanhar... A riscadinha tem que acompanhar o movimento. Perfeito. Na arara, por exemplo, ali tem um riscadinho no corpinho dela, não tem? Tem, um riscadinho. Um riscadinho. Aqui, ó. Sai daqui, ó. O pelo não faz isso, ó. Ok. Eu fui fazendo o movimento. Olha, menina. A gente sempre acompanha e aqui ainda é mais um matizado. Quando ela é esse risquinho aqui, eu tenho que ter mais preocupação ainda de fazer. Ok. Fazer mais um aqui, ó. No DVD, inclusive, você dá essa dica, né? Tá tudo explicadinho, tudo direitinho. Eu faço lá essa pintura riscadinha que a gente chama. Olha lá. Tá? Ó, o DVD, pra quem tiver interesse, que é bárbaro. São sete aulas com várias professoras, inclusive a Denise, que aqui está hoje, 0800-3802-1000 ou vitrine do artesanato.com.br. O DVD com tudo. Tá aí, viu, gente? É a bancada inteira, vai. Trinta tintas e de presente a régua de barrados a laços da vida que é da Daisy Costa. Tá bom? Mas, menina, tô adorando você aqui hoje. Não é legal? Fala que não é fácil. Todo mundo não é capaz de fazer. Mas ela tem um jeitinho de explicar com esse sotaque mineiro que eu tô... Só falta um pão de queijo aqui, meu Deus. Ai, que delícia. Adoro pão de queijo. Gosta, né? Então, olha só. A gente vai fazer a mesma coisa. O mesmo movimento da folha é o movimento que a gente vai usar em todas as flores. Eu só mudei as tonalidades. Vou começar com a cor escura no meio. A mesma coisa, ó. Puxei. A central. Isso aqui é pra gente se balizar. Tá? Daqui, ó. Eu venho pra cá. Aqui é assim. Eu brinco que é igual a máquina. Quando a gente põe o zigue-zague no ponto 1, não fica bem pequenininho? Se eu ponho no 5, não abre o ponto? Aqui é a mesma coisa. Eu tô fazendo... Vamos brincar. O zigue-zague número 5, ó. Longe. Vamos fazer um número 1? Olha a diferença. Mas aí vai do meu gosto? Do gosto. Entendi. Quero uma coisa mais solta. Tá. Quero uma coisa mais fechadinha. Tá? E já é o preenchimento, gente. Já é o... Exatamente. Tá? Então a gente só coloca e faz esse movimento de zigue-zague. Preenchimento à base do riscadinho. Nunca pode esquecer que o bico da tinta é em pé. Em pé. E sempre limpo. Sempre limpo. E nessa posição. Em pé. Ó, ouve o barulhinho. Ah, estão vendo? Ele risca. Ele corre no tecido. Ele nunca sai... Ele nunca sai do contato do tecido. Tá? Nunca levanta esse biquinho de tinta. Ó, vamos lá. Mesma coisa da folha. Vou colocar... Ó, não sacudir. Não agitei a tinta. Que legal que tá acontecendo isso pra que você em casa se acontecer saiba o que fazer. Já sabe que é só voltar e agitar. Vamos voltar aqui. Só pra lembrar mais uma vez, gente, que o DVD tem todas as aulas tudo no passo a passo pra você quiser aprender novamente observar. Acompanha 30 tintas pinta tecido. E de presente vai uma régua pra você fazer barrados que é a Laços da Vida. Os telefones estão aí pra você ligar 0800 380 2000 e também pela vitrine do artesanato.com.br Mas não podemos perder nada então vamos voltar correndo pra cá. Olha só. E vamos ficar já. Mesma coisa. Tá. Fazendo movimento. Se eu ficar com medo risca sempre o do central primeiro. Ó, risquei aqui então eu vou vim daqui vou chegar aqui daqui vou chegar aqui. O centro te dá esse norte, né? Te dá uma direção. É, porque às vezes tá começando fica insegura a gente não pode ter medo de fazer nada. Então faz um risco bem no meio Bem no meio e aí movimento de zigue-zague. O biquinho esfregando no tecido, ó. Esse então é o riscadinho. Esse é o riscadinho. Nós vamos passar pro preenchimento. Tá. Ó o barulho. Ó o barulho. Eita. Então vamos lá. Muito bom. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai preencher. Vou preencher a asinha e o rabinho da coruja. Que é uma segunda técnica. Que é uma segunda técnica que eu posso trabalhar só faço um contorno e encho. Ah, né? Então, ó. Agitei. Conferi. Outro segredinho que eu gosto. Vou mostrar o que eu não faço. Eu não faço essa tinta junto com o contorno. Assim. Não, isso não. Não, eu. Pode fazer? Pode. Olha a diferença. Eu vou deixar um espaço. Aqui não precisa ser muito certinho. Ela vai realçar a tinta que eu coloquei aqui. Perfeito. E aí como que eu vou preencher? Biquinho em pé. Em qualquer posição. Aqui não tem problema. Posso fazer movimento circular? Pode, ó. Retinho. Circular. Desde que você preencha. Eu tô preenchendo, né? Então, ó. Preenchimento. Coloco. E vou preencher. Porque eu lembro na escola as professoras falavam quando for preencher com lápis de cor procura obedecer o mesmo sentido com o lápis. Lembra que a gente aprende isso na escola? Só que aqui como a tinta vai misturar ao tecido não tem essa... Não tem muito problema. Agora, o lance todo que você tá falando, gente, aqui eu tô observando. Você gosta de deixar então uma margem entre o contorno. Sempre uma margem. Exatamente. Sempre uma margem. Quem não quiser não coloca, mas fica bem moderno, né? Eu acho que isso é o que dá... Fica mais, sei lá, dá uma modernidade aquilo que a gente tá fazendo. Ó. Isso aqui porque a gente vai trabalhar em cima disso como se fosse uma pinturinha Caltrin ainda. Tá? Eu já trouxe um passo adiantado porque aí eu preciso esperar secar. riscadinho, preenchimento e matizado. Agora a gente vai fazer o matizado. Tá? Deixa eu só dar uma dica. Quem tiver dificuldade às vezes de tá usando e que der algum relevo vem com o pincel depois e pode passar aqui em cima. Não tem problema. Ah, caso tenha inclinado isso e deu relevo vem com o pincel. No rabiscado é mais complicado de vir com o pincel porque na hora que você vai passar às vezes você vai abrir um movimento de zigue-zague e não vai aparecer tanto. Mas no preenchimento e no matizado não tem problema nenhum. A gente pode fazer. Tá. Tá? Então vamos lá. Então vamos pro matizado. Vou trabalhar agora outra coisa que eu gosto de fazer é trabalhar o tom bem próximo quando eu vou fazer o matizado. Porque às vezes, olha, são cores que combinam entre si. Né? Tô pegando, ó, tonalidades de terra pra marrom. Então eu tenho o ocre, o siena, o marrom o marrom e o sépia. Se eu trabalhar cores muito longe é mais difícil de uma cor entrar na outra. Então procura sempre o tom acima. Então vamos lá. O que que seria aqui? Se eu pintasse de ocre meu tom acima era o siena. Ok. Eu vou trabalhar com siena. Meu tom acima é o marrom. Se eu trabalhasse com marrom eu usaria o sépia. Ah, entendi. Sempre meu vizinho. É, sempre meu vizinho. Porque vai ficar mais fácil de uma cor entrar na outra. Quando tá muito diferente eu tenho que ter uma mão mais assim ágil pra dar conta de fazer essa mistura. Muito bom. Então nós vamos trabalhar com os dois do meio. Ó, foi o que eu selecionei. Vamos agitar. Vem pra cá. Testei. Vamos trabalhar a coruja. Ó, lembra que eu falei do pelinho? O pelinho da coruja ela sai do olhinho. Ó. Ela vai fazer esse movimento, não é? Uhum. Ó, vou subir. Como se fosse um riscadinho mas mais juntinho. Ok. Olha essa placa que a gente se assusta. É. Já tô acostumada com essas plaquinhas dessas mesmas. a gente vai fazer só uma beiradinha. Ó. Tá? Fiz. Vou agora com a cor mais forte. Testei. Nunca começo em cima da tinta. Por quê? Eu vou escurecer tudo se eu começar daqui. O que que eu faço então? Um pouquinho acima. Ó. Aqui. Agora eu vou vir e vou entrar. Eu chamo matizado por quê? Porque eu tô misturando uma cor na outra. Que bacana. Muito bom. Aqui tem um segredo também. Não tá muito misturado não. Viu que não tá? Uhum. Porque se eu entrasse com o marrom eu ia escurecer minha coruja toda. Então onde que eu vou eu volto com o claro e com ele eu termino de mesclar uma cor na outra. Então começou com ele e passou por um tom mais escuro e volta com ele agora. Olha a diferença. Ele misturadinho. Sempre matizado a gente faz isso. Sempre. Eu volto no tom mais claro pra entrar no escuro. Se não eu vou escurecer tudo, a tendência a cor escura ela toma conta. Se eu deixar ela vai tomar conta da minha pintura. Deu pra entender as três partes? Pus bárbaro. Então nós vamos fazer assim. Eu vou trocar me ajuda um pouquinho. Aí vou pegar o que já tá seco escondido aqui porque na televisão tem que ter o passo adiantado senão a gente não dá conta, né? Tá. Ó. E o que que eu vou fazer agora? Enfeitar a minha coruja. Como? Como se fosse uma pintura calça. Por exemplo, vou fazer coração. Uma bolinha, outra bolinha, juntei. Fiz um coração. Vamos fazer de novo. Vamos fazer mais um. Vamos lá? Ó. Uma bolinha, duas bolinhas. Não tem? Aham. Juntei. Ó que maneira prática de fazer o coraçãozinho. Bolinha, bolinha, juntou. Bolinha, bolinha, juntei. A asinha pode ser de bolinha, a barriguinha da coruja a gente pode fazer uns tracejados. Olha como é que faz diferença. Se eu deixasse ela sem nada. Ó. Olha aqui, gente, ela totalmente preenchida, ó. Olha lá. Tá vendo? O coraçãozinho, os corações, muito dez. E esse olhinho dela aqui, ó? Vamos lá? O que que eu vou fazer agora? Vou fazer um contorno de preto. Um olhinho aqui. bolinha e uma bolinha aqui. Com o biquinho e o branco, eu vou fazer, o meu já tá até sujo dali, ó. Tá cinza. Eu vou fazer esse preenchimento. Primeiro eu preencho sem me preocupar. mas automaticamente ela já vai pegando a beiradinha, ó. Uhum. Entendi. E já vai misturando. Porque não deixou secar, né? Porque eu não deixei secar e na realidade foi bem isso que aconteceu ali. Eu queria tudo branco, mas eu estava pintando e não dava tempo de terminar de secar porque eu precisava terminar a peça. Quando eu vi, misturou e eu terminei. Mas poderia ter deixado ela toda branca também. Também. Sem problema nenhum. Eu consigo trabalhar com essa tinta em qualquer tipo de tecido? Qualquer tipo de tecido. A gente só recomenda assim. A tinta, o tecido que não for 100% algodão, testa. Mas eu já usei. Eu fiz muita saída de praia com cretone, que eu acho que chama, que parece uma seda. Trabalhei as beiradinhas e não saiu. Mas lava. Espera 72 horas, dá uma lavadinha pra ver se aquele tecido tá ajeito normal. Normal. Depois 72 horas, máquina, não precisa fixar com ferro, não precisa nada disso. Tá pronto. Se você quiser terminar mais alguma coisa, nossa aula tá quase chegando no final, eu já venho aqui. Tá jóia. Mas que aula bacana e pensar que você vai ter praticamente essa repetição porque aqui no DVD tem duas aulas com a Denise. Então quando eu falo de repetição, a Denise tá ensinando a fazer uma bolsa e um jogo de cozinha personalizado. Aí você tem aula com a Lili Negrão que tem um avental com rosas silvestres, a Rose Nascimento ensina uma toalha bolsa Tim, aí a Jamília Wendler ensina almofada primavera e a Vera Izoiama. Claro, né Denise? A Vera é doida por gato? Gato. Tem que ter um gato. Mas fala gato, menina. Lindo, né? Um gato estilizado em camiseta e uma bolsa borboleta. São trabalhos incríveis e o que é bacana é que além de proporcionar pra você de casa ideias, vai ensinar pra você toda a técnica que você precisa ter pra trabalhar com essa tinta pra tecido. Porque a Denise hoje explicou muito bem o jeito que você pega, tem que balançar, trabalhar com o bico, no caso, o em pé, se inclinar, a forma relevo. O relevo é preguento, né Denise? Fica preguiado. Isso, fica cola. Cola, não é legal. Então isso que é bacana, porque o DVD ensina você a trabalhar com todas essas tintas. aliás, você vai receber na sua casa 30 tintas pinta-tecido. 30. Que você pode trabalhar tanto com o pincel quanto apenas com esse bico dosador em cores variadíssimas. Branco, várias tonalidades de verde, tem vermelho, tem salmão, tem um amarelo forte. Olha, você vai pintar e bordar em casa. Presente. Ligou. Comprou? Essa régua pra você fazer barrados de toalhas, de lençóis, de pano de copa, aquela régua pra vida toda, ó, tá aqui bem bonitinha que é a laço de vida, tá? 0800-380-2000, aliás, que presentaço de Natal, você tá em dúvida, dá um presente deste Natal. 0800-380-2000, ou você vai ligar do celular ou de São Paulo, 011-3382-2000. E pela loja virtual, sempre à sua disposição, www.vitrinedoartesanato.com.br. E a Denise tá terminando o seu trabalho por dentro. Olha a rapidez. Enquanto você fez o merchan rapidinho, ó lá. Gente, demais. Eu não conhecia esse tipo de pintura. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu me apaixonei. E aqui também, ó, a gente tem a coruja, mas tem o... Aqui também você pintou? Foi, foi. Essa é bem matizada, assim, a gente nem... Nem parece que eu não usei pincel, né? Mas eu não usei pincel, foi só com bico da tinta. Outra parecida com essa é aqui também. Olha como fica bonito. Também ficou muito bacana, interessante o jeito de utilizar. Eu não sei se a trama do tecido dá um efeito muito diferente. Essa da Arara não tá um escândalo, gente? Ó, aqui a gente tem o matizado, né? O riscadinho tá aí? Aqui, né? É, mas mais cheio aqui, quase não tem o riscadinho. O riscadinho, quando você vê, ele é bem solto mesmo, ele não enche. Entendi. É como tá na coruja. Como tá na coruja. Olha, acabou. Foi bom pra você? Nossa, adorei também. Tomara que nossas amigas tenham aprendido, né? Vou aprender. Vamos dar um beijo? Pra você, lindona. Volte certo. Obrigada, adorei. E pra todo mundo que tá assistindo. Beijo. Tchau. Tchau.